Estudantes do Distrito da Guia foram contemplados pelo projeto Educação Legislativa em Movimento. A iniciativa leva o conhecimento produzido nessa Casa de Leis para diversos cantos da Baixada Cuiabana. É a Assembleia cada vez mais próxima da sociedade. Os estudantes estão se preparando para o futuro. Alguns já escolheram o curso que querem fazer na faculdade. E as informações, neste momento, são muito bem-vindas. Eu pretendo dar o meu melhor como ano passado. Eu consegui a meta para a minha profissão, só que não optei para terminar meu terceiro ano. Eu pretendo passar novamente, me esforçar de novo, bater a minha meta, ser melhor do que o ano passado. O que você está achando desse projeto aqui? Ah, maravilhoso, né? Trazer uma coisa dessas para a nossa escola, nossa comunidade, algo diferente. E por falar em informações, os professores da Escola do Legislativo não deram moleza. Aulas em ritmo de cursinho pré-vestibular. Professor de História, Ataíde Pereira de Almeida, falou da Constituição de 1824. É importante que os nossos estudantes, as pessoas, os brasileiros saibam que a primeira Constituição do Império do Brasil foi uma Constituição extremamente autoritária, centralizadora, elitizada. Através do poder moderador, D. Pedro controlava os demais poderes. Entre as áreas mais temidas pelos estudantes estão matemática e a redação. O professor José Walter Zacarias ministra aulas interativas e repassa o máximo de informações que ajudam na hora de prestar o exame. As nossas palestras, elas vêm de encontro ao que realmente o aluno necessita para se preparar para o exame nacional do ensino médio ENEM em termos de informação em todas as competências que vão desde ciências da natureza e suas tecnologias até linguagem código e suas tecnologias. O coordenador da Escola do Legislativo, Tales Roder de Souza, está otimista com este projeto, que tem o apoio da mesa diretora da casa. Nós temos um calendário de data de programação até o final do ano, mas aquela escola que tiver interesse em receber o projeto pode entrar em contato com a Escola do Legislativo, informando a sua região. E se a sua região for contemplada, Cuiabá ou Baixada, nós podemos direcionar o projeto para essa escola que fizer o pedido. O subprefeito Rubens Dias da Silva, popular Rubinho da Guia, disse que hoje a infraestrutura do local é muito boa e os estudantes têm condições de competir. Hoje nós estamos em um patamar bom, nós temos bons professores aqui também, até porque os professores, a grande maioria, vêm de Cuiabá. Então, no quesito da educação, eu creio que estamos bem. E dificuldade mais é questão de... Eu acredito que hoje nem tenha tanta dificuldade como era antigamente. Hoje temos transporte, temos tudo, porque traz o aluno até a escola. Então, a dificuldade hoje, sinceramente, eu acho que não tem dificuldade. Na cerimônia de abertura, o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, se fez representar pelo secretário Ricardo Adriani. Adriani disse que o projeto Educação Legislativa em Movimento interage com a sociedade e já tem dado resultados concretos. Por isso, vai continuar. Ele confirmou que a próxima contemplada será a cidade de Cuiabá. Eu creio que isso aqui é uma inovação, né? Trazendo a escola do Legislativo às comunidades, aos bairros de Cuiabá e às cidades de Mato Grosso. A próxima edição vai ser em Cuiabá, na escola André Evelino. Estamos aí nesse projeto, levando a Assembleia em todos os bairros de Cuiabá e em todas as cidades de Mato Grosso. Participam dos trabalhos o Instituto Memório, Quale e Vida, o setor de reciclagem e a escola do Legislativo. O deputado Van Cley Carvalho, um dos idealizadores deste projeto, destacou durante a abertura alguns pontos que servem como base para a continuidade dos trabalhos que devem se estender até o final deste ano. Nós tínhamos ali o estudo de memória, a escola do Legislativo, a ambientação, o Quale e Vida, em quatro paredes, praticamente, na Assembleia. E nós precisávamos mostrar essa riqueza que a Assembleia também tem para a comunidade. Queremos, sim, compartilhar o conhecimento que a Assembleia Legislativa tem e com o conhecimento da comunidade escolar para que possamos aqui plantar alguma coisa de positivo cada vez mais por parte da Assembleia nos anúncios.